Pão de queijo de frigideira, facílimo de fazer e super rápido também. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer pão de queijo, mais um pão de queijo rapidão. E eu pensei nessa receitinha pra ser aquela receitinha pra quando a gente tá fazendo um curso. Sabe quando você tá estudando, tá fazendo um curso, tá ali entretido numa situação? Fazer uma receitinha bem rapidinha, bem gostosinha. Porque esse vídeo é patrocinado pela Skillshare, que é a maior comunidade online de aprendizagem do mundo para pessoas criativas, assim como eu, assim como você, assim como tantas queridas. A gente sabe que a gente é. É um serviço por assinatura de streaming com acesso ilimitado a mais de 40 mil aulas. Ministrada por líderes e profissionais da indústria criativa e tem de um tudo, gente. Tem design de interiores, que foi um que eu fiz recentemente. Tem de culinária, tem curso voltado pra produtividade. Tem de fotografia, tem de vídeo. Pra vocês terem ideia, eu tô fazendo um curso que chama Autocuidado Revolucionário com a autora e ativista Shidera Iger. E, gente, eu tô achando esse curso muito a nossa cara. Ele é muito legal. Ela dá uns insights incríveis sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre autocuidado principalmente. Eu, sinceramente, amei conhecer Skillshare. Estou viciada. Já virei assinante porque é muito, muito legal. Pra você que curte aprender de um tudo, vale muito a pena. A assinatura é R$204,00 anual. Então, se você for dividido a R$17,00 por mês, isso não paga nenhum curso, entendeu? Então, são mais de 40 mil cursos, você imagina. E, assim, Skillshare é internacional, é global, mas tem legendinha em português para todos os cursos. Então, a senhora pode ficar tranquila, viu, minha senhora? Que vai dar pra você fazer de um tudo, aprender de um tudo. Você quer o quê? Quer pintura? Tem na Skillshare. Você quer ilustração? Tem na Skillshare. Você quer edição de vídeo? Tem na Skillshare. Você quer alguma fotografia? Tem lá. E é muito legal a forma como eles recomendam. Você coloca seus interesses e aí ele vai recomendando cursos que acham que tem a ver com seus interesses que você colocou. E os cursos são bem rapidinhos. As aulas são bem rapidinhas, por volta de 10 minutos cada aula. Então, dá pra você fazer onde você estiver, pelo celular mesmo. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu fiz um curso de design de interiores com a professora Lauren Cox, que é uma designer renomada, porque recentemente eu me mudei, tô decorando minha casinha, queria ter noções de design de interior e agora eu já tenho. Então, é muito interessante. Você tem, naturalmente, um acesso gratuito de 7 dias, mas se você clicar nesse link aqui embaixo, minha senhora, as primeiras mil pessoas que clicarem vão ter acesso gratuito por um mês. Então, assim, em um mês dá pra você fazer muito curso. Então, aproveita a oportunidade de ir lá testar, porque o serviço é chique. Eu tô recomendando, porque o negócio é bom. Mas então, venham, venham a nossa receitinha. Então, para fazer essa maravilhosa receitinha de pão de queijo de frigideira, a senhora vai precisar de... Um ovo. Quatro colheres de sopa de tapioca. Ou quatro colheres de sopa de polvilho azedo. Ou polvilho doce. Ou os dois, que fica melhor, duas de cada. Duas colheres de sopa de parmesão ralado. Uma colher de sobremesa de óleo. Um golinho d'água. Coisa de uma colher de água. E meia colher de chá de fermento químico. E sal a gosto. E muito carinho e amor no coração. Venham. Venham. Gente, tá, tá, tá demais, né? Dá uma reduzida aqui na apresentadora de televisiva. Então, você vai pegar um recipiente e vai colocar um ovo. Olha o tamanho desse ovo, hein, dona de casa. Comprei na feira hoje. O ovo jumbo. Vou fazer a primeira versão de tapioca. Então, vai quatro colheres de sopa de tapioca daquela hidratadinha mesmo que você compra na feira já. E essa é pra facilitar os ingredientes que a senhora já tem na sua casa, viu, minha senhora? Aí, aqui no meu recipiente, vou colocar duas colheres de sopa caprichosa de queijo parmesão ralado. Que ele é bem saboroso. Mas pode ser outro queijo se a senhora quiser. Mas é porque esse aqui vai dar bastante gostinho de queijo. Uma colherzinha de sobremesa aqui do meu macaquinho de óleo. Sá a gosto. Fala picada, caprichada. Vai uma colherzinha assim, meia colher de chá de fermento químico. Como a tapioca, ela já é hidratada, não vai precisar pôr água. Mexe bem mexidinho. E a massa fica nessa consistência aqui. Porque é bom de queijo frigideira, né, gente? Não vai enrolar. É diferente mesmo. Essa versão de tapioca, ela fica um pouco mais borrachudinha. Fica lembrando muito a crepioca, né? Afinal, quase a mesma coisa da crepioca, mas tem ali o fermentozinho pra dar uma crescidinha. Então eu vou fazer ela mais borrachudinha. Vou pegar aqui a frigideirinha. Colocar no fogo. Vou colocar aquela manteiguinha. Aí eu vou colocar metade da massa, dois pão de queijo por frigideira. O fogo tá aqui no médio. E eu vou... Não vou espalhar muito, pra ela não ficar muito grandona não, pra ela dar uma crescidinha. Então eu vou deixar aqui no médio pra baixo, ela dando uma enderecidinha. Depois de coisa de dois minutinhos, ela já tá mais firminha embaixo. Aí a senhora, com muito cuidado, vira. Aí quando a senhora perceber que ela já provavelmente tá boa do outro lado, vira. Só pra confirmar e tira que tá bom. E aí como eu dividi a receita em duas, vou fazer a outra metade. Você vê que uma receita vai render dois pãozão de queijão. Um ovinho só, minha senhora. Que é lanchinho pra comer bem. Dá um joinha no vídeo, querida. Me ajuda com o engajamento aí com os algoritmos. Faz esse favorzão. Não custa nada. E agora eu vou fazer a versão com o polvilho. Que eu já testei essas receitas e eu achei que a com o polvilho ficou mais gostosa. A de tapioca ficou gostosíssima também. E eu acho mais acessível. Geralmente a gente tem tapioca em casa já. Todos esses ingredientes. O ovo, que é de ralado. Tapioca a gente já tem em casa. Polvilho costuma ser uma coisa mais pra quem já é mais da culinária mesmo. Costuma ter polvilho em casa. E assim, o polvilho doce e o azedo, dá pra fazer tanto com doce, tanto com azedo. O doce dá mais elasticidade, o azedo acho que vai crescer mais a massa, se não me engano. Acho que é isso. Mas a misturinha dos dois é o segredo de Minas Gerais, sabe? Do pãozinho de queijo mineiro. É a mistura do doce com azedo, gente. Ai, fica perfeito. Fica assim, idêntico o pão de queijo. Só que você faz na frigideira rapidão, uma receitinha reduzida. Pra você lanchar gostosinho. Ai, muito bom, gente. Você pega um recipiente, vai quebrar um ovo. E aí você vai colocar duas colheres de sopa de polvilho azedo. E duas colheres de sopa de polvilho doce. Duas colheres de sopa de queijo parmesão. E uma colherzinha de sobremesa pequenininha de óleo. E vai mexer tudo com cuidado. Vou colocar um pouquinho mais de polvilho azedo, gente. Porque eu achei que minhas colheres foram pequenas. Olha, o ovo tava tão grande, gente, que eu não vou nem precisar colocar água. Mas se a sua massa estiver muito dura, coloca uma colherzinha de sopa de água e já dá a ponta aqui. Uma coisa aqui, aquela colherzinha de manteiga pra dar aquela forrada. E aí ao invés de fazer duas bolachonas, eu vou fazer uns pãozinhos menor. É, não sei se vai dar certo. Ele é muito líquido pra fazer isso. Fazer as bolachonas, gente. Ah, menina! Tô vendo aqui que não tá crescendo, esqueci do fermento. Não acredito nisso. Vou colocar fermento na outra. Ah, sim, gente. Virei. Ela se patifou. Mas ela deu uma crescidinha, assim. Porque o polvilho, tanto doce quanto o polvilho azedo, eles fazem as coisas crescerem. Então, por mais que eu não tenha colocado fermento, a do polvilho cresce. A da tapioca não cresce, tá bom? Fazer a outra metade da massa. Na verdade, eu acho que é menos da metade. Pra ver se fica mais bonita, né? Porque aquela ali ficou meio torta. E eu coloquei um pouquinho de fermento nessa aqui. Meu, última tentativa, hein? Esse aqui tem que dar super certo. Vou virar com muito cuidado, pelo amor de Deus. Ah, mas tá bonito, vai. Olha esse aqui, tá bonito, hein? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ah, é de graça. Se inscreve! E assim ficaram nossos belíssimos pão de queijo de frigideira. Esse aqui feito com tapioca e esse aqui feito com polvilho. Os dois deliciosos. Mas eu acho esse aqui mais gostoso. Mas esse aqui é mais prático. Então os dois são maravilhosos, perfeitos. Muito rápido, muito fácil, muito gostosinho. Pra você fazer aquele lanchinho da tarde, quando você estiver aprendendo. Faz essa receitinha aqui que você não vai se arrepender. Vou provar primeiro o de tapioca. Ele fica assim, ó, bolachudinho. Você pode, inclusive, aproveitar pra passar aquele creminho, aquela pastinha aqui, se você quiser, pra rechear. Pão de queijo. Imagina você fazer um sanduíche dentro do pão de queijo. Fazer dois, ó. Fazer um sandubão. Entendeu? Versátil. Versatilidade. Mas eu gosto de comer assim também. Prefiro, inclusive. Hum! Pão de queijo, menina. Isso aqui é pão de queijo. Sabe aquele pão de queijo rodoviária? Que ele é mais puxa-puxa? Esse aqui tem essa mesma textura. Mas é muito saboroso que o pão de queijo rodoviária. Primeiro que você fez na sua casa. Com ingredientes fresquinhos e naturais. E o queijo parmesão, pelo menos o que eu compro na minha feira, é muito saboroso. Fica muito mais gostoso. Muito bom. Tá vendo? Ele é mais elástico. Você puxa assim, ó. Mas fica muito gostoso. Muito pãozinho de queijo mesmo isso aqui. Pra comer um cafezinho. Hum! E agora eu vou provar o de polvilho. Ó como ficou bonitinho, gente. Esse aqui já não ficou tão bonito. Mas tá saboroso. Ó a cor. Ó que bonito que tá a cor. Esse aqui também, ó. Ele também é super elástico. Você também recheia com o que a senhora quiser. Deu a carne de banana desfiada. Tem receita aqui no canal. Já viu? Carne de casca de banana. Dá uma pesquisadinha aí. Tá querida? Carne de casca de banana. É muito gostoso. Hum! Gente, esse daqui com polvilho. Ficou o próprio pãozinho de queijo de tia mineira. Esse aqui é perfeito. Ele é impecável. Esse aqui é imbatível. Nunca vou deixar acabar o polvilho doce e azedo da minha casa. Pra eu nunca deixar de fazer essa receitinha aqui. A texturinha dele fica também, né? Tipo, tem o puxa do pão de queijo. Pão de queijo tem essa coisa mais elástica mesmo. Mas ela fica menos chicletosa do que a versão de tapioca. Ela fica mais aeradinha por dentro. Fica mais pãozinho mesmo, sabe? Pãozinho de queijo mesmo. Mas em termos de sabor, os dois são muito parecidos. Eu arrisco dizer até que em termos de sabor e não textura, o de tapioca é até melhor. Pelo menos essa tapioca que eu comprei na feira tá saborosíssima. Tá equilibrado aí, viu minha senhora? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa receitinha gostosa. Não esquece de clicar aqui no link pra você conhecer a Skillshare. E aproveitar essa oportunidade de ganhar um mês de acesso gratuito. Então clica pra conferir se ainda tá valendo. Tô recomendando porque eu gostei mesmo, viu? Porque assim, já vou recomendar pra minha mãe e meu irmão. Coloca aqui nos comentários que curso que você tem vontade de fazer. Porque eu acho, eu desconfio que tem chance de ter lá no Skillshare, viu? Se for voltado pra criatividade, talvez tenha. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Que curso você tem vontade de fazer. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. E um beijo, querida.